Oi meninas, vamos para mais um bordadinho e hoje a gente vai bordar de fita, ok? Vamos, com fita zero e agulha número 20, tecido de bramante, hoje eu mudei o tecido, vamos lá. Pega aqui, dá uma torcidinha assim, que esse bramante ele é próprio para bordar com fita, ele é muito bom. E aí, o nozinho que está embaixo vai sustentar. E agora aqui você vem... Tem que fazer uma forcinha, porque nada se esforçar não dá. Primeira parte, né? Aqui você faz assim, ó, só torce duas vezes, para lá e para cá. Aí aqui você torce um pouquinho e vem para cá. Ok? Aqui você roda assim... Aqui você vem para cá, faz assim também, torce assim a folha e vem para cá. E aqui, puxa... Já vai ajeitando aqui, ó, porque senão ela já vai descendo torcida. Então você vai ajeitando e ela desce a folha e já aceita, ok? Então aqui, depois que você faz isso, você simplesmente vai cortar aqui o pedacinho, depois você ou queima ou dá uns pontinhos. Aqui como a gente, eu estou explicando e o vídeo corre rápido, eu não vou, não vou coisar agora. Mas depois, você que está na sua casa, você vai pegar o pedacinho de ponta, aparar, depois eu mostro a você com mais tempo, apara e simplesmente faça um isqueiro, ou um pinguinho de cola, se não tiver o isqueiro, ou uma perninha de linha. Vamos terminar a rosa também. Aqui. E tá vendo? E aqui. Neste cantinho. Aqui simplesmente eu vou fazer assim, tá vendo? Aqui. E... Pode fazer assim, de lá pra cá. Tá vendo? Coloca aqui. Aqui. E... Se vai dar uma torcidinha. Tocidinha. Às vezes pega assim, num pedacinho de fita, mas aí a gente desenrola e... Dá tudo certo. Fica um bordado barato. Fica uma coisa... O restante que sobra aqui, a gente cola. Se não tiver isqueiro pra queimar, apara, deixa bem aparadinho por trás, todos os pedacinhos. Pega um pouquinho de cola de tecido, cola, não fica beirinha nenhuma. E aqui tá o nosso cacho de fita zero. Bordei esse aqui, e esse aqui, e esse aqui, pra destacar, essas três folhas de ponto de pena, pra destacar, mas o resto das folhas foi tudo de fita zero, tá vendo? As flores também, isso aqui é muito barato, fica muito barato esse trabalho pra gente. E aqui, se vocês gostar, dê seu like, deixe seu comentário, um beijo no coração de vocês todas. E muito obrigado por vocês me ajudar tanto. Muito obrigado e fica na paz de Deus. Tchau, tchau.